e longa duração. Então, este plano globalista é eminentemente um plano das famílias dinásticas. Que eles começaram a bolar isso no fim do século XIX. Cecil Rhodes e outros. Então, convocaram um monte de intelectuais pagos a peso de ouro para estudar em todos os meios de fazer isso. Existem muitos livros importantes, que o pessoal imagina que são livros acadêmicos, de história, etc. Não são. São estudos de cenário para a realização do governo mundial. Você quer ver um exemplo? Um estudo de história do Arnold Toynbee. Toynbee foi contratado por esta gente para fazer o seguinte estudo. Me mostra aí o que determina o fim das civilizações. Como se destrói uma civilização. E ele mostrou, então, um certo esquema de destruição da civilização que está sendo posto em prática hoje em dia. Todo esse esquema de imigração, de você acabar através da imigração, está lá no livro... é uma teoria do Toynbee. Eles estão executando até hoje. Outro livro que foi feito para isso é o Admirar o Mundo Novo, do Aldous Huxley. Azorov, que também era um cara da elite. E pediram para ele que fizesse um estudo imaginativo sobre como poderia ser uma ditadura científica. E ele inventou o esquema da ditadura científica. O que o Marx... isso é um... o pessoal pensa apenas em um livro de ficção. Não é. É um estudo científico baseado num treco que o Marx de Heber chamava de experimento imaginário. Então você cria uma ficção, mas... como ele lá tem, com fundamento em ré, com fundamento nas coisas, para você especular os cenários, as possibilidades. E o Admirar o Mundo Novo é exatamente isso. Quando, decorridos quase 40 anos da publicação do Admirar o Mundo Novo, o próprio Aldous Huxley, talvez arrependido, escreveu um segundo livro chamado Retorno ao Admirar o Mundo Novo, onde ele mostrou que todos aqueles elementos de ficção que ele tinha concebido, como se fosse um negócio para acontecer daqui a quatro ou cinco séculos, já estavam todos acontecendo. Eles realizaram o meu plano, pô. Eu fiz de brincadeira e eles levaram a sério. Não, 1984 é voltado especificamente contra o comunismo. Então ele é um retrato da estrutura do poder comunista. E a do Aldous Huxley tem uma abrangência muito maior. Porque o comunismo é uma variante desse negócio. Mas não é a variante de maior sucesso. A de maior sucesso é a ditadura branca, branca, por assim dizer.